Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez Eu acho que a gente fez Eu acho que a gente fez Isso é Natal E o meu tempo Que é o meu tempo Que é o meu tempo Eu não sei se o meu tempo Não sei se o meu tempo Não sei se o meu tempo Eu não sei se o meu tempo É o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Hiroshima, Nagasaki Uriua Ah, ah, ah E o que você fez E a Natal E a Natal E a Natal E a Natal